Salve galera, eu sou o Luiz Plácido da série Destino Portugal e estarei criando agora conteúdos exclusivos para o site aqui no YouTube para o nosso canal do YouTube da série Destino Portugal Para começar vou falar sobre estradas Tá pensando em dirigir aqui em Portugal? Quer comprar um carro? Pegar um carro? Não perca este vídeo! Música Existem três tipos de estrada aqui em Portugal vamos falar das duas principais com pedágio e sem pedágio Para começar iremos falar das estradas nacionais as estradas onde não se paga pedágio elas estarão sempre indicadas com placas brancas e o nome é nacional vai ter sempre um N antes do número da estrada quando você ver uma placa branca com um N antes pode ir que é a estrada nacional e você não paga pedágio Música E aí você pensa assim, nossa que maravilha eu posso viajar então Portugal inteiro sem pagar pedágio? Sim, basicamente pode mas nem tudo são flores, por quê? Porque você vai gastar muito mais com gasolina então essa economia não é lá bem uma economia tão grande assim realmente você não paga pedágio mas percorre caminhos maiores, mais distantes vai sempre passando dentro de cidades, de vilas para quem tem tempo é uma maravilha é muito bonita a paisagem você pode sempre parar para conhecer um lugarzinho ou outro vale muito a pena apesar da gasolina que se gasta o risco de acidente também é maior vai ter só uma estrada para ir e uma para voltar de vez em quando você vai ter uma parte de outra passagem mas nem sempre isso acontece então o tempo de viagem também é mais longo por exemplo, se você for de Coimbra para Lisboa pela estrada nacional você vai demorar mais ou menos umas 3 horas pelo pedágio você demora 2 horas de Coimbra para o porto esquece não vale a pena ir pela nacional porque se demora 3 horas quase de viagem quando pela portagem, pelo pedágio você gasta apenas 1 hora Coimbra para Lisboa, Coimbra para baixo vale a pena você ir pela nacional Coimbra até o porto não compensa lembre-se sempre desta dica quando for viajar pelas estradas nacionais ah, e cuidado que também tem muito mais radar, viu? radar móvel da polícia nas estradas nacionais é o que mais tem portanto, respeite sempre os limites de velocidade e ao longo das estradas nacionais você irá sempre se deparar com placas como esta que indicam a localidade por onde você vai passar sempre que a placa estiver toda branca quer dizer que a localidade pela qual você vai passar está começando e sempre que a placa estiver com um risco vermelho cruzando ela significa que a localidade pela qual você passou chegou ao fim alguns lugares tem um nome bem engraçado para a gente que é brasileiro e uma última dica sobre as estradas nacionais quando você estiver dirigindo por uma delas você irá se deparar com estas setas gigantes aqui no chão no asfalto o que elas querem dizer o que elas significam elas estarão sempre depois de um traçado pontilhado deste traçado aqui onde é permitida a ultrapassagem quando você ver uma seta dessa daqui quer dizer que essa parte para a ultrapassagem irá acabar irá começar um traço contínuo onde não é permitida a ultrapassagem portanto sempre que você ver uma seta dessa daqui volte imediatamente para a sua faixa de origem e vista as estradas nacionais vamos falar agora das estradas de pedágio ou portagem que estarão sempre identificadas com a cor azul sempre que você ver uma placa azul com a letra A A quer dizer a estrada de pedágio A1, A2 assim por diante quando virar a placa azul pode seguir que é a estrada de pedágio ou de portagem na estrada você tem duas opções de pagamento se você tiver se você tiver o via verde o nosso sem parar é só ir pelo lado esquerdo da estrada passar direto que depois você recebe a conta em casa e para como se paga uma conta de luz uma conta de água enfim se não tiver o via verde você para na maquininha aperta o botãozinho pega o cartãozinho e segue a estrada quando você chegar no final da estrada quando você for sair da estrada do pedágio você bota o papelzinho na máquina de novo a máquina calcula quanto você percorreu de estrada e você paga o valor por aquilo que você utilizou lembrando que nas estradas de pedágio o limite máximo de velocidade é 120 km por hora e existe também o limite mínimo de velocidade sim pois é geralmente 160 km por hora às vezes 90 se você estiver na faixa da esquerda sempre que você ver uma placa azul com um número em branco esta placa significa o limite mínimo de velocidade que você deve percorrer e uma coisa bem bacana das estradas de pedágio é que tanto a faixa da esquerda quanto a faixa da direita ambas são guias sonorizadas elas são em alto relevo para que o motorista mais atento aquele que está com um pouquinho de sono ao passar por cima da faixa faz um bagulho no carro faz um o motorista sente e volta para a sua faixa volta para a estrada em segurança falamos das nacionais e das estradas de pedágio existe o terceiro tipo de estrada que também é de pedágio mas é este daqui que vai cobrando de pouquinho em pouquinho você passa por este pórtico tira uma foto do carro e depois você vai no correio leva lá a placa do carro a matrícula do carro e paga no correio se não for no correio pagar você recebe em casa depois com uma pequena multinha acrescentada fujam destas estrada fujam destas estradas elas também estão identificadas em azul com o carrinho na frente está ali esse sinalzinho aqui com o sinalzinho de euro também fujam sempre destas estradas porque elas são as mais caras que tem em Portugal ok? está aí a dica é isso aí espero que tenham gostado das dicas sobre as estradas de Portugal siga o nosso canal no Youtube que toda semana sempre estarei trazendo novos vídeos e novos temas e novas curiosidades sobre o país lusitano aqui em nosso canal do Youtube um grande abraço beijo no coração de todos te vejo no próximo vídeo